Maria. Ô gente, e o casório? Vai rolar, vai ter um casamento. Esse casório já teve tanta história com isso, porque lá no Big Brother eu falei, né, Jota, casa comigo, aqui fora ele falou, eu vou casar com ela, só que assim, entrou a pandemia, entrou tudo e a gente não pensou em casamento, quem é que vai pensar em casamento? Não pensava, a gente tava focado em, tava tanta coisa acontecendo assim, na nossa vida, e a gente não focou no casamento, aí, final do ano passado, no dia 1º de janeiro, o Bonito me pediu em casamento, eu não acreditei, porque assim, a gente sempre trocou muito sobre esse assunto, a gente vai casar, a gente quer casar, só que assim, ele, Jota, a gente já mora junto, já faz tudo de casado, a gente já é casado, a gente quer fazer uma festa, oficializar, mas casado já é, então a gente não tem essa pressa, eu acho que as pessoas tem mais pressa que a gente, inclusive, e aí no final do ano passado, na virada do ano, ele me pediu em casamento, e vamos casar, é isso, né? É isso, é isso. Ah, mas a gente quer detalhes, já tem algum detalhe, o que vocês querem fazer, quer fazer uma coisa na praia, quer uma coisa mais reclusa, quer uma coisa mais intimista, quer uma festa pra internet, o que vocês querem fazer? A gente quer zero festa pra internet, a gente quer uma coisa bem assim, limitada, uma coisa bem pros amigos de verdade, o que eu falei pra ele, eu quero que quando eu olho na festa do casamento, só esteja pessoas que a gente ama de verdade, que a gente possa curtir muito junto, sem se preocupar com nada, vai ser zero holofote, zero mídia, quem tiver lá é porque a gente ama, a gente quer viver aquele momento junto, a gente tava pensando em casar, a gente pensou esse ano, só que a gente tá construindo uma casa do zero, a gente falou, não, peraí, tudo ao mesmo tempo não dá, a gente vai pirar. É, e muito dinheiro, e muito dinheiro. E muito dinheiro, vamos com calma, porque a gente foi falar com o numerólogo, né, aí o numerólogo falou que esse ano seria perfeito pra gente casar, porque tá tudo assim. Tudo, é, tudo conspirando pra esse ano. Os dois acreditam? Sim, amigo. Acredito. Amiga, eu acredito em tudo. Falou que vai dar bom, a gente tá fazendo. O Jonas também, na hora que ela falou, o Jonas, ai, super também. Amiga, com o Jota não tem isso, ai, vou colocar isso, vou fazer isso pra ele, tá tudo ótimo, então não tem debate. E eu acredito em tudo que é astrologia, holístico, universo, tudo, energia, energais, tudo que tiver eu tô acreditando. Energético. Energético. É, assim, 24 horas por dia, gente, não é só agora não, porque tá aqui. Ah, tá pedindo energético? Eu gostei dessa metodologia. Foi, foi, foi. Ah, energético. Amei. E vamos ver do Jonas. Do Jonas. Gente, chamam muito ele de Jonathan, sempre. E é Jonas, né? E eu deixo, eu falo, não, tudo bem, é Jonathan também. Aí, a gente mudou pro ano que vem. O casamento. O casamento, a casa tá construindo já, inclusive já tá indo pro segundo andar, pro primeiro andar. E subiu rápido, né? Subiu, horrível. Pelo que eu tava acompanhando o histórico de vocês. E vai ser em São Paulo mesmo. Vai ser em São Paulo. Amiga, eu vi vazio, eu vi o terreno ali, depois eu vi. Tá subindo, amigo. Nossa, agora já tá o muro grande. Já vai pro primeiro andar. Graças. E, só que agora, há pouco tempo, a gente teve outra decisão que a gente não falou em lugar nenhum. Vai ser a primeira vez aqui. Ai. A gente não vai mais casar. Tô brincando. Vai casar. Ai. Eu já tava esperando o Maracinho. Eu estou grávida. Eu, tipo assim. E eu vou assumir aqui. E eu vou assumir aqui pra vocês. O nome do bebê é Clayton. E eu, tipo... Imagina Clayton. Clayton Fernando. Clayton Chico. O Gonzalez, né, amor? O Gonzalez. Vamos adiar. De novo, o casamento. Mesmo eu fico... Ai, meu Deus. Esperar a casa ficar pronta. O que as pessoas vão falar? Porque sempre vem esse pensamento na cabeça. Não importa. É porque a gente tá com muita, muita coisa da casa. Tá, assim, surreal. O tempo inteiro. É 24 horas eu recebendo um boleto. É. Sério. É o cimento. É isso. É isso. Então, assim, eu não quero casar por casar. Eu não quero fazer a casa por fazer. Eu acho que a gente foca muito no objetivo final, na meta e esquece da trajetória. Eu não quero viver fazer por fazer. Então, a gente decidiu bater o martelo que a gente vai casar no primeiro semestre de 2024. Tá decidido. Já fechamos assessoria, já fechamos tudo. Ah, tá longe. Tá um pouco. A casa termina esse... Termina ano que vem. Ah, mas casa, amor. Vai um aninho aí. Mas joga no final do ano. Você falou que era janeiro, joga dezembro. Porque casa sempre... Demora. Vai um aninho ainda. E olha que a gente escolheu um estilo de obra que é diferente. Que é mais sustentável. Então, ela não tem tudo que... Não tem o cimento, o tijolo. Não tem aquela coisa grossa, sabe? Suja. Ela é feita de estilo frame com... É estrutura metalizada. Metálica. Metálica. E aí, é mais rápido. Esse estilo de obra não tem muito no Brasil ainda. É mais lá fora. Chique. É bem legal. E é mais rápida. E como casa de Orlando. É, deve ser. Que é tipo uma madeira, assim. Mais ou menos. Mais ou menos, é. Não é muito parecido. Não é aquele estilo de Orlando. É que a de Orlando, o vento vem e leva. É, não é muito esse estilo aí. Que é só madeira. E aí, o vento vem e leva.